Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PederaTrader! Pessoal, eu sou o Osnip Pereira e esse aqui é mais um vídeo a respeito da bolsa, da bolsa de valores. Pessoal, vamos lá, estamos aqui no gráfico de 30 minutinhos, já coloquei aqui minha máxima, minha mínima, eu entro para entrar mercado, como vocês sabem na descrição do vídeo tem a estratégia original inteira, e está abrindo aqui aos 106,905, vamos aguardar. Quem assistiu lá o vídeo da estratégia sabe que abaixo do candle de 30 minutos a gente entra vendido, acima do último candle de 30 minutos a gente entra comprado, tá? Nessa região aqui a gente entra a mercado, por quê? Porque está até 600 pontos da mínima, a gente já entra a mercado, que pode ter movimento muito rápido, né? O que acontece? Esses dias aí, teve dias de eu colocar ordem a mercado e não pegar, né? Então a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso aí, cada plataforma é de uma forma diferente, tem gente que está utilizando o Trid, tem gente que está utilizando outras plataformas e não consegue às vezes entrar tão rápido, né? E aqui no próprio Profit tem hora que também não dá certo, tá? Então a gente está tentando achar uma melhor forma aí, se vocês tiverem uma dica, passem a dica para a gente aí, que vai ser de grande valia, deixa nos comentários aí, tá? A princípio, pessoal, está abrindo aqui, ó, abaixo do último candle de 30 minutos, tá? Falta aí um minutinho para abrir, tá? Vou colocar minha ordem aqui no pé do candle de 30 minutos e vou aguardar ficar bem mais próximo. Na hora que estiver próximo aí, eu já venho e arrasto minha ordem para baixo ou na hora que estiver fechando, já coloco em cima aqui, porque aqui é para entrar mercado, tá? Então vamos aguardar aí o final aqui dessa contagem de tempo para a gente ver o que vai fazer. O dólar, vamos ver, o dólar já não abriu, mas está quase. O dólar geralmente está abrindo mais cedo que o índice, não sei porquê, mas está abrindo mais cedo, né? Pessoal, a gente está operando aqui, ó, passamos a positivo de novo na garopa do dia, lembrando que eu tive um erro grande aqui nesse 244 negativo, tá? Estou positivo, comecei aqui do dia 13, tá, pessoal? Antes do dia 13 tem lá o conquistando disciplina 4 e já fechei, já, e está no positivo também, beleza? Lembrando que todas as operações aí do dia 13 para cá, tá? Estamos no positivo aí de R$1.760,00, deu 10 dias de operação. Beleza? Vamos aguardar aí, falta 30 segundinhos. R$107.000, esses números redondos assim, é um problema, viu? Geralmente é suporte e resistência, esses números redondos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, 15 segundinhos. Opa, fechou, fechou o leilão já, a contagem, né, na realidade. Ficar com a ordem bem em cima aqui. Vamos ficar com a ordem bem em cima. Aqui já não vai deixar ele mexer mais, então a gente fecha aqui, coloca uma nova ordem aqui. Mas não vai deixar mais, não? Oita! Está deixando eu colocar mais ordem, aí que coisa. Quando o preço está para cima, ele não deixa eu colocar uma nova ordem. Interessante isso, viu? Interessante, mínima R$140,00, a gente está em R$130,00. Vou subir só um pouquinho. Não vai deixar. Quando o preço pula para cima, eu acho que é isso que está acontecendo quando está em leilão, viu? Quando está em leilão. Ele deixa você mudar o preço, se o preço estiver abaixo aqui. Se estiver acima, ele não deixa. Olha isso aqui, ó. Não deixa. É, a gente vai vivendo e aprendendo, né? E descobrindo aí os segredos. Descobrindo os segredos. Vamos ver. Bom, aqui, pessoal, a gente entra no rompimento, geralmente, né? Geralmente, eu coloco aqui, ó. 107, 135. Vamos ver se eu consigo fechar e colocar uma nova ordem. Ó, não dá mais. Não dá mais. Cancelei aquela lá. Olha que coisa, não? Olha que coisa. A gente fica esperando aqui. A hora que abrir, a gente coloca. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum. Porque a hora que abrir, ele cancela aquela. Coisa, não? Interessante. Não tem problema. Qualquer coisa, se romper abaixo, a gente entra vendido. Se romper acima, a gente entra comprado, tá? Está numa indecisão. A tendência principal hoje aqui, pessoal, é venda, tá? É tendência de queda. De queda, tá? Depois eu mostro para vocês a hora que abrir o mercado aqui. Vamos aguardar 107, 300. O dólar já abriu e já está querendo subir, já, hein? Jogou para baixo o preço um pouquinho e está querendo subir. Eu queria que ele rompesse abaixo, tá, pessoal? Por quê? Porque é tendência de queda, como eu já falei, né? E a probabilidade está muito melhor aí para quem vende hoje, não para quem compra, né? Então, eu preferiria que rompesse abaixo. Mas se romper acima, a gente vai entrar a comprar também. Porque essa estratégia não vai depender tanto, assim, da tendência do momento, né? Porque é uma estratégia de explosão. Geralmente o preço abre e já vai com tudo para o lado, ou para alguém, ou para o loss, tá? Vamos ver como vai estar aí. Não vai abrir, não? Está demorando muito o índice para abrir, rapaz. Vou tentar colocar. Não deu de novo. Demorando muito, 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 muito para abrir o índice. O dólar está querendo cair agora. E já pode ser que mude para cima ali e queira subir esse índice. Vamos ver quantos pontos tem? Tem 430 até a média. Está legal. Está querendo subir. Vamos ver qual é a máxima aqui? 500. Então, tem que ser 505. Dá para colocar a ordem também. Que coisa, né? Então, a gente espera abrir. Esperar abrir, a gente coloca uma ordem aqui em cima. Está mais próximo. e depois eu coloco uma ordem abaixo lá. E o dólar está querendo cair ali, hein? Está querendo cair. Pode ser que o índice tente fazer pelo menos uma recuperaçãozinha para o back para depois continuar caindo. Vamos aguardar. Suspense, né? E suspense. É bom, pessoal. Vem em tempo real, sem querer acelerar o vídeo, tá? E aí você vê exatamente o tempo que é, como é o tempo de realmente utilização, de operação aí da bolsa, né? Os erros e acertos também tudo em tempo real, né? Se você acelerar agora, depois da hora que for para a conta real, você pode ter aí problema com não conseguir aguardar o tempo certo e tudo mais, tá? E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? O dólar está numa indecisão ali, hein? Ele está querendo fazer um martelo no fundinho. Opa! Não sei que tinha aberto. Ele está com o martelo no fundinho do dólar ali, tentando fazer, né? Não finalizou ainda, falta cinco segundos. No candle de cinco minutos, tá? Lembrando que a máxima desse último candle de trinta minutos está num número redondo também, cento e sete e quinhentos, tá? Então, é uma região que acaba sendo um suporte mais forte, tá? Opa! Suporte à resistência. Opa! 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 Compra quatro! Compra quatro! Não deu tempo, ó! O gráfico abaixou, caramba! Agora pegou! Agora pegou! Agora pegou! Tomara que suba! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Eu não posso entrar em desvantagem numa situação dessa, pessoal! Então, a desvantagem é complicada. Ó, a nossa ordem de venda ficou no lugar bom aqui, tá? Ficou no lugar bom. Só espero que não desça para testar o fundo de novo, tá? Mas o lugar que ela ficou aqui é muito bom porque está abaixo da média móvel de 20, tá? O problema é esse, ó! Queria testar o fundo antes de subir. Mas vamos aguardar aí, vamos aguardar. Não tem problema não. Depois que colocamos a ordem, a gente não pode chorar o leite derramado mais não, tá? Deixa o pau torar. Se deu gain, ótimo! Se não deu gain, não tem problema nenhum, pessoal! Não tem problema nenhum! A estratégia não é feita de um dia apenas, ela é feita de vários dias, tá? A gente tem que acreditar na estratégia e deixar rolar. Que legal! O ventiladorzinho aqui que... E está quente hoje aqui, viu? Olha lá, já está quase, está quase! Está arriscado bater na média e voltar, mas para bater na média ele tem que pegar as nossas ordens, né? Para bater na média tem que pegar as nossas ordens ali. Falta um pouquinho. Bora, 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 bora! Ó, já está no stop gain. Perder a gente não perde mais nada! Nada, 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 nada! Só esperamos aí que suba e pegue nossos objetivos de gain! Papai! Olha lá, será que vai estopar no stop gain? Não, não quero stop gain não! Quero gain, quero gain, quero gain! Sim, stop gain e paciência, né? Paciência, faz parte! Lembrando, pessoal, que quando vai para o stop gain fica habilitado a entrar na segunda entrada do dia, tá? Que é o rompimento do candle de 30 minutos, do segundo candle de 30 minutos. Mas aí é que em cada um, se quiser entrar ou não quiser entrar, não vai influenciar no resultado final da estratégia, tá? Se você tem vontade de ver o stop gain e entrar de novo, maravilha! Não tem problema nenhum não, tá? Agora se deu loss, não! Se deu loss você não pode entrar novamente, tá? E se deu gain também, você não pode entrar novamente. Coloque isso na sua cabeça. Se deu gain ou deu loss, não entre novamente. Se deu stop gain, beleza! É mais uma chance aí, né? Olha lá, vai bater a nossa ordem de gain lá. Vai bater 250 pontinhos. Bora, bora, bora! Precisa de um pouquinho mais de força. Um pouquinho mais de força aí para romper esse quentro. Opa, pegou a primeira ordem. A segunda, a segunda, a segunda, a segunda. Tá em cima! Garopas! Agora são duas, né? Garopas do dia no bolso, papai! É isso aí, pessoal. A estratégia é boa, pessoal. A estratégia é muito boa. Acredito que hoje todo mundo pegou, hein? Eu acredito que hoje todo mundo pegou, porque hoje não foi difícil, não. Rompeu no meio aqui. Apesar de ter feito um movimento rápido aqui de compra, a volta, todo mundo poderia ter pego aqui, tá? Ou quem colocou já no rompimento logo de cara já pegou também. Como eu tinha colocado aquela ordem de venda aqui, o mercado, a plataforma não deixou colocar novamente uma de compra aqui. Problema nenhum, não, tá? Não tem problema nenhum, não. Vamos colocar aqui. 220 reais. Garopa do dia. Estamos aí no total aqui com 11 dias operado. Ainda faltam, obviamente, duas estratégias aqui. 1.980 reais. Tá bom, né, pessoal? Tá bom, né? Vai dar uma média de 4 mil reais no mês. Operando aí leve. Super leve. Quatro contratos na Garopa e dois contratos aqui. Passaporte e um na Carimbo, tá? Super leve. Agora, imaginem. Imaginem quando aumentarmos os contratos operando da mesma forma. Aí é que tá. Fica a dica, fica a dica. Muita gente não leva em conta isso, tá, pessoal? Muita gente não leva em conta isso. Mas isso, esse é o objetivo, tá? A princípio, a gente tá começando a galgar degraus. Um degrauzinho por vez, tá? Quando menos esperar, a gente vai aumentar exponencialmente esses contratos aí e vai ficar ganhos exuberantes, como diz um amigo trader aí, né? Amigo assim de YouTube, tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Estratégia pagou muito bem. Deixa nos comentários aí ver se vocês conseguiram ou não pra eu ter uma noção de como que tá indo aí pra vocês também, tá? Eu acredito que sim. Olha o que eu falei pra vocês. Bateu na média móvel e tá voltando, tá? Era aí esse... Isso era o que eu esperava aqui na estratégia hoje. Eu acreditava realmente que ele poderia bater nessa média móvel e voltar. Mas como a gente tinha tempo, espaço, tranquilo. Não tem problema nenhum, tá? Essas dicas, pessoal, só aprendem, só pegam aí quem tá todo dia assistindo os vídeos inteiros. Por exemplo, aqui, ó. Estamos aqui no décimo segundo minuto do vídeo. Quem parou aí quando deu gain, já não pegou essa dica aí, tá? Então fiquem atentos, assistem os vídeos completos. Com certeza vai ser de grande valor pra vocês aí. Beleza? Grande abraço, se inscreve no canal, tamo junto. Dezoito horas tem um vídeo aí do restante das operações do dia. Fiquem com Deus. Beijo, valeu, fui!